Regimento-Geral da Unesp Artigo 22. A Reitoria, órgão executivo da Administração Central, será dirigida pelo Reitor Artigo 24. Além das competências expressas no artigo 34 do Estatuto da Unesp, compete ainda o Reitor Enviar às autoridades competentes anualmente o relatório das atividades da Universidade Designar comissões especiais ou grupos de trabalho para assessoria específica Baixar portarias e instruções, ouvidos os órgãos competentes, quando for o caso Transferir, conceder aposentadoria, afastamento e licença aos servidores da Universidade, na forma da lei Baixar por portaria o Estatuto dos Servidores Técnicos e Administrativos da Universidade, aprovado pelo Conselho Universitário Obrigado.